Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou fazer uma configuração para a Dolby Vision e também falar algumas coisas sobre um problema no Disney+. Muita gente me manda mensagem falando que está com um problema no Disney+. E também essas dicas servem para outros aplicativos também que usam o Dolby Vision, que no caso o HBO Max, Star Plus. Então você pode fazer a configuração também nesses outros apps. Também alguns problemas de travamentos podem ser resolvidos com essa questão. Aproveita aí, pessoal, já para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe aquele joinha e no final, depois que você testar, se você conseguir resolver o seu problema, volte aqui para me falar. Pode deixar também a sua dica aí nos comentários, beleza? Então vou entrar aqui no Disney+. Vou escolher um conteúdo em Dolby Vision. Bom, então está aí, pessoal, a imagem do Dolby Vision. Então você vai abrir a sua configuração antes de começar a assistir o filme e você tem que escolher na pré-definição de imagens qual é a melhor calibração. Se é um filme que você vai assistir, um filme claro, que geralmente são os filmes de ação, filmes normais de comédia, eles são modo brilhante. Então você escolhe o modo brilhante. Quando você for assistir um filme de terror, que tenha muita ambientação, passe muitas cenas à noite, aí você escolhe o Dolby Vision escuro, certo? Então nesse caso, como é um filme de ação, eu vou escolher o filme brilhante. Vou para configurações avançadas. No ajuste do brilho, não podemos baixar o contraste, pessoal. Então temos que deixar ali o contraste no alto, porque se você deixar, viu ali, eu estou baixando e a tela está ficando mais escura. Então quanto mais você diminuir esse contraste, mais a cena vai ficar escura para você. Então muitas vezes a pessoa diz, ah, mas está muito escura essa cena. Então é pela falta do contraste. Então tem que sempre deixar no padrão mais alto que a sua TV aguentar. E no Dolby Vision já há um controle de luz. Você não consegue reduzir a luz. Mas a luz já está em 100. Beleza? Então contraste no 100. Nível de preto não devemos mexer, porque o Dolby Vision faz a calibração da cor preta sozinho. Então não é necessário mexer. Gama também não é necessário mexer. Não precisamos mexer em gama. Então você percebe que se você aumentar, se você diminuir, você vai ter uma cor mais brilhante. Só que fica esbranquiçada. E para cima você vai ter uma cor, você vai ter uma imagem mais escura, o que prejudica a visibilidade do conteúdo. Então o padrão de gama é sempre zero, que é um intermediário entre o escuro, que é um intermediário entre o escuro e o claro. Então é a calibração perfeita nessa questão. E quanto ao ajuste da cor, também vocês podem ver que não há acesso à cor dinâmica, porque o Dolby Vision faz uma calibração da cor. saturação, não recomendo saturar, porque já é um alcance dinâmico de calibração, então ela já vai fazer essa calibração de cores para você. Recomendo também deixar no quente menos 5, que é a melhor calibração que tem de cores, para chegar em um tom próximo do real. Nitidez, também não recomendo. Você aumentar nem diminuir, a não ser que no filme determinado que você esteja assistindo, esteja gerando ruídos na imagem. Então, recomenda-se você zerar esse ajuste da nitidez entre 10 e 0. Então quando você não ver mais o ruído, você para de descer essa nitidez. Mas geralmente, uma calibração para filmes usa mesmo 0 de calibração. Os ruídos também não é necessário, porque é um conteúdo em 4K, então não precisa ativar nenhum dos dois, nem a gradação clara. O ajuste de movimento, pessoal, também não é necessário você ligar, porque se trata de um filme. Então o filme é gravado de uma câmera especial, onde ele já faz essa pré-redução no desfoque. Então acaba que se você ativar a nitidez de movimento, a televisão vai criar quadros de imagens simuladas. Então, não sendo bem encaixada essa imagem, ela também gera os famosos borrões de imagem, borrão de movimento. Então, não é necessário que para você ver um filme em alta qualidade, você ligar. Então, nitidez de movimento desligada. Essa também é uma das causas que faz a oscilação de Dolby Vision. aqui no balanço de branco também não há necessidade de você mexer. E no ajuste da tela eu gosto de deixar desligado o formato automático. Por quê? Porque gera essa tela melhor ali, gera essa tela maior e fica mais bonito de visualizar. Preenche mais a tela. Tela cortada também eu desligo. Modo de tela eu deixo 16 por 9. E aí fica nesse tamanho que vocês estão vendo, uma tela bem grande para você poder ver todos os detalhes. Nessa cena aí você pode perceber que não há qualquer borrão no movimento, qualquer ruído de imagem. Pode acontecer é a questão de muitas pessoas estarem acessando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Por exemplo, lançou um filme novo na Disney, né? Foi o caso da Pequena Sereia. Então, o que acontece? Todo mundo quer assistir a Pequena Sereia. Então, o servidor vai travar esses acessos para quem está assistindo não parar de assistir. Então, possivelmente, você não vai tentar conseguir, vai dar algum erro, alguma mensagem de erro. Então, recomenda-se aí que quando você tiver alguma mensagem de erro, você desligue a TV, desligue o roteador e para que você possa ter o acesso novamente, né? que é uma perca de acesso momentânea. E também na qualidade de imagem, pessoal, você precisa ter 25 megas de internet só para esse app. Então, por exemplo, você tem 50 megas na sua casa e você tem 3 pessoas utilizando. Então, você não vai estar usando 25. Você tem que dividir aqueles 50 do seu pacote total para as 3 pessoas, para as 4 pessoas, para as 5 pessoas, por quantas pessoas estiverem logadas na sua rede. Entendeu? Então, você não vai ter o pacote total. O que acontece é aquele travamento onde a imagem fica pior, parecendo que está em SD, em Full HD, sendo que está dizendo ali na placa. Deixa eu mostrar para vocês ali como fica dizendo. No banner, está dizendo ali esse conteúdo é em 4K. Porém, a imagem fica bem ruim porque ela prefere te dar uma qualidade ruim para você continuar assistindo do que simplesmente te tirar do servidor para você não assistir. Então, ela reduz essa qualidade. Então, até vai uma dica aqui. Quem tem PC, o PC puxa mais internet do que os outros aparelhos, do que celular, do que televisões. Então, é interessante que quando você tiver pouca internet, se você tiver um plano de pouca internet, poucos gigas, é interessante você desligar o PC, quem estiver usando o PC, no momento que você for assistir o seu filme, porque assim não terá aquelas travadas no player, não terá aquela queda de qualidade na imagem. Então, tem que ficar... prestar atenção nisso. Outra coisa também que pode fazer é você não conseguir entrar. Isso também é por falta de memória RAM. Então, nesses casos, quando for falta de memória RAM, você pode limpar o cache do aparelho. Quando você entrar em configurações, você for até app, você vai clicar ali no Disney. ele vai abrir esse menu aqui, você vai para a direita, vai abrir esse menu aqui, você vai para a direita, vai descendo dentro desse menu, e tem ali limpar cache, ou limpar cache. Então, você limpa ali, clica em cima e clica com OK. aí você clica em forçar a parada e você clica em abrir. Então, isso provavelmente vai dar certo. Se mesmo assim você não estiver conseguindo ter o acesso no app, aí você faz aquele esquema que eu te falei. desliga a TV e desliga o modem. E aí, provavelmente, vai voltar a funcionar. E também, pessoal, às vezes é falta de atualização. Tem a reclamação, né? E essa reclamação faz com que eles coloquem novas atualizações para que ele possa funcionar da forma em que a pessoa quer, né? Então, você indo na Play Store, você pode sempre atualizar, né? Então, você vai clicar aqui na pesquisa, vai digitar ali Play Store. Aí, você vai clicar no app que você deseja. Então, aqui no meu caso, está dizendo ali abrir. Então, não tem atualização. Então, aqui está certo. Está tudo atualizado. Vamos pegar um outro aqui que geralmente dá esse problema, o Star Plus. Vou clicar no Star Plus. Que é da mesma família Disney, né? A Disney comprou a ESPN. Então, pode ver ali que, no meu caso, da Star Plus, ela tem uma atualização. Então, às vezes, esse problema que está tendo no app é um problema de atualização. Então, você tem duas hipóteses. Você pode desinstalar a versão atual e colocar para instalar novamente. Que aí, ele já vai pegar a versão atualizada de uma vez, né? E vai excluir a tua versão atual. Ou você pode simplesmente atualizar. Aí, fica a sua escolha. Eu, no meu caso, eu prefiro desinstalar primeiro porque daí ele tira todo o resquício que ficar do uso que você tinha ali, né? E atualizar já não. Ele só vai jogar uma versão em cima daqui já tem. Então, no caso, eu prefiro desinstalar primeiro e instalar depois. É mais prático. Mas aí... É mais prático não. É mais garantido que funcione realmente. Mas aí você escolhe aí que forma, pessoal. É mais prático não.